Para entendermos mais sobre as ondas estacionárias, usaremos uma mola helicoidal de aço comprida, também conhecida como mola slink. A mola slink, quando esticada sobre uma mesa lisa, pode ilustrar a propagação de ondas e a formação de ondas estacionárias, que são aquelas formadas por meio da interferência de ondas se propagando em sentidos contrários. Se gerarmos uma onda na mola, ela se propagará em um sentido, e ao ser refletida, retornará em sentido contrário. Podemos ainda movimentar a mola de modo que a onda gerada encontre uma outra onda, provocando interferência entre elas. Nas regiões onde ocorrem interferências construtivas, se formarão ventres, que são os pontos onde a mola vibra mais. Já onde ocorrem interferências destrutivas, se formarão os nós, que são os pontos onde a mola praticamente não vibra. Podemos ainda diminuir a frequência de vibração, fazendo com que o comprimento da onda estacionária aumente. Da mesma maneira, se aumentarmos a frequência de vibração, podemos ver que o comprimento de onda da onda estacionária diminui. Assim, quanto maior a frequência de oscilação, menor será o comprimento de onda e mais nós e ventre serão formados. E aí O que é isso?